Música Todo mundo correndo, eles estão quebrando tudo Os carros todos quebraram, todos Os carros dava vender o bebê, eles tacaram fogo, ó Eles quebraram todos os carros e tava aqui na rua, as modas tudo tacadas no chão Todo mundo correndo, olha Estão quebrando tudo lá pra baixo Não dá mais fazer o vinho Estão quebrando tudo, gente Olha, estão quebrando todos os carros lá embaixo Descartada no tiro Olha os carros, tudo quebrado Todo mundo correndo de novo, todo mundo vindo correndo Meu Deus, os carros estão dando giro Meu Deus, os carros estão dando giro também, né? Eles estão batendo em todo mundo Olha o moleque no chão, eles quebrando o moleque na porrada Quebraram o moleque no chão ali, ó Estão quebrando todo mundo na porrada Qual? Qual?